O Pio Dionísio e Sebastião Dias, atenção, comissão, assunto pra cestilha dos poetas, 5 minutos, a mãe faz dessa maneira. A mãe faz dessa maneira, o assunto pra cestilha, 5 minutos, pra Pio Dionísio e Sebastião Dias, vamos aplaudir minha gente, nossa segunda cumpra da noite, essa festa de improviso. A mãe faz dessa maneira, doa ações de coração, quando na hora da janta, sei lá, só tiver um pão, se deita e dorme no fome, mas o filho dela não. A mãe tem essa missão, porque Deus confia nela. Quando o filho está com frio, pode ir com sua flanela e alimenta como leite nas conchas dos seios dela. Eu sei que a mãe é aquela que beija o filho e adora, se visita o filho preso, chora os dois da mesma hora, ele do lado do tempo, ela do lado de fora. Pelo filho luta e chora pra não perder o seu brilho. Descorda com o marido, deixando a casa sem brilho, bate em cara de soldado pra defender a do fim. Tudo vai pelo seu filho, perdi que ele é neném, se a mãe vê um filho morto, lamenta e não fica bem. Se o caixão pudesse os dois, a mãe iria também. A mãe que o filho quer bem e não conhece tempo ruim. Falando de mãe de família, a minha já foi assim. Eu nunca te agradeço o que mamãe fez por mim. Toda mamãe faz assim, adora o seu filizela. Quando vai dar-me mamar, cobro o peito com a franela. O filho enchendo o bucho e mordendo no peito com a franela. O filho pega mais ela, a mãe no instante se apressa. Tem dor que não passa nunca, nem se mudando com pressa. Mas sendo a mãe que coloque, toda dor passa de pressa. A mãe que muda de pressa, perdi que é minha vida. É companheira amável, é escrava e é sofrida. Me alimenta com lágrima, se acaso falta comigo. A mãe foi uma concebida de São José, a consorte. Que chorou nos pés da cruz do filho na dor da morte. E uma mãe pra ver um filho morrendo tem que ser forte. A minha não foi tão forte, foi puta, mas me sofreu. Tô no chão, ela no céu, eu tô vivo, ela morreu. Mas vou morrer sem pagar tudo o que mamãe me deu. Mamãe me ofereceu tudo o que na casa tinha. Depois partiu no colchão, a casa ficou sozinha. Eu perdi a minha santa e papai a sua rainha. O amor da mamãezinha eu sei que o filho é dono. Se o filho vai pra festa, a mãe fica no seu trono. Enquanto o filho não volta, a mãe não pega no sonho. Toda mãe honra ser trono do jeito que honra o nome. Até na hora da ceia o que falta ela come. Come a amargura do filho pra filho não passar fome. Tá enganado quem pensa que você não canta nada. Aqui é o contrário, é o elogio, né? Ao colega. Hoje de tarde eu tava ali em Graça, tomando uma olapada com Antônio José Lima e João do Vigário, que eu só ando com o Jembo. Tava lá e falei de um elogio que Canhotinho fez a Jó Patriota. Aqui quem conheceu o Jó sabe que Jó dava um grito e dizia Eu sou valente, não tem medo de nada nem de ninguém. Aí o Cabo dizia, mas Jó gosta tanto de tu. Aí o Cabo ainda não chorou o poeta, me pegou e tal. Jó ia de um canto pra outro assim. Aí o Cabo ainda ia cantando com o Jó uma vez e disse Com o jeito da criança o teu verso se parece. Se faz carinho ela ri, se rai ela se aborrece. Toca na rede ela acorda, se balança ela dormece. Eita! E agora vamos vocês aqui no bote em sete. Atenção comissão, tá enganado quem pensa que você não canta nada. Cinco minutos pra Bill Dionísio e Sebastião Dias. Vamos aplaudir São José da Gine. A voz da sua garganta. E o tom do seu juízo, a rapidez do improviso, é o que você me canta. Quem diz que você não canta, não cruza na minha estrada. Tá soltando uma piada ou me causando uma ofensa. Tá enganado quem pensa que você não canta nada. Eu lhe dou alto o cachê, me pago o que for preciso. Seu verso de improviso dá pra botar no CD. Cantador como você, se for na minha morada. Pode mijar na calçada e entrar sem pedir licença. Tá enganado quem pensa que você não canta nada. O seu verso é uma prece muito maior que o grito. Quem atinge o infinito vai na terra onde o céu desce. Quem lhe acusa não conhece como é sua toada. E sua fama consagrada em tudo quanto é imprensa. Tá enganado quem pensa que você não canta nada. Gosto muito de ouvir, digo a verdade que sou franco. Eu gostei de ouvir, digo a verdade que sou franco. Eu gostei de ouvir, digo a verdade que sou franco. Eu gostei muito de ouvir, digo a verdade que sou franco. Continua Quando você fala em lua Fala em natureza linda Tem duas coisas ainda Sua viola afinada É uma santa trajada No altar da minha crença Tá enganado quem pensa Que você não canta lá Limou o que for preciso Quero que o povo lhe afague Eu não conheço quem pague Seu verso de improviso Você vê o paraíso Com a porta escancarada E a virgem imaculada Desce pra sua presença Tá enganado quem pensa Que você não canta lá Eu não conheço ninguém Que um dia me assistiu Que não possa aplaudar O Dionísio canta bem Ivanil do vale cem Mas acho que o camarada Sendo da nossa campada Não tem um que a vir vença Tá enganado quem pensa Que você não canta lá Você é vença Você é vença e nunca apoio Todo fato que te aparece Você é reza e é prece Separa o trigo do joio Fagueiro que dá apoio Campoio que me pichava E uma mãe adoentada Nunca mais sofre doença Tá enganado quem pensa Que você não canta lá É o som da sua lira É o som da sua garganta Na hora que você canta Todo mundo lhe admira E quando você inspira Deus assiste essa noitada E se disser rima errada A condição lhe dispensa Tá enganado quem pensa É que você não canta nada Você que canta certão Tem talento na garganta Alguém diz que você canta Umas coisas e outras não Quem diz que Sebastiano É muito rima e doada Que não toca e nem agrada Tá praticando ofensa Tá enganado quem pensa Que você não canta lá Essa sua melodia Eu invejo, mas não furto Pena que o tempo foi curto Pra falar de polizia Que até amanhã cedo dia Junto com meu camarada Nossa luta e a jornada Com certeza era intensa Tá enganado quem pensa Que você não canta nada Aê, poetas! Um ótimo, tem de Cacilho Boa atenção Comissão Jogadora Tão aí sapecando as notas Uma noite na cela vale um ano Pra quem chora esperando a liberdade Mais uma vez ao público Uma noite na cela vale um ano Pra quem chora esperando a liberdade Cinco minutos pra Sebastião Dias e Vídeo Luiz Pra quem passa um período numa cela Com certeza o remorso lhe oprime A pessoa que praticou o crime Ficou longe da sua parentela Mas quem hoje regi de fora dela Caminhando mais livre na cidade Com certeza pagou contra a vontade E pelo ato cruel e desumano Um minuto na cela vale um ano Pra quem chora pedindo a liberdade E por favor? A gente que se vê na minha casa Um minuto na cena Um minuto na cidade E por favor tem a liberdade Um minuto na cidade Pra quem vive trancado no escuro Vai chorar por estar sentenciado É pensando no crime do passado E é sonhando nos dias do futuro Quando olha pra trás só vê um muro Quando dora pra frente vê a grave Sua cama tem cheiro de maldade Seu lençol é jornal, não é de pano Um minuto na cena vai no ano Pra quem chora esperando a liberdade Uma noite de cena é desespero Para quem tem vontade de viver Muitas vezes ofendendo-se Que ele até se tornou prisioneiro Por motivo de intriga ou de dinheiro Praticou a maior desigualdade Tem vergonha da alma, da maldade Não quer ver mais gatilho, odeia cano Uma noite na cela vale um ano Pra quem está esperando a liberdade Uma noite gemendo sem terceira Num cubico chamado detenção Quem roubou, quem matou sem precisão Quem fez tudo na honra até a eleia Pra quem vive dormindo na cadeia Não distante das praças e das cidades Quando come um pão por caridade O castigo maior para o ser humano Uma noite na cela vai no ano Pra quem chora esperando a liberdade Tenho muita É perda de elemento Que um dia ficou em um presídio Só porque cometeu feminicídio Não deu certo também no casamento Mas depois que escapar do julgamento Ele vai, vai guiar em outra cidade Caminhando no mundo sem vontade Só um plano mais do que tropa de cigano Uma noite na cela vai no ano Pra quem chora esperando a liberdade Uma noite trancada na prisão Pra pessoa que chora já sumida Quem sacou a pistola sobre a cinta E fez um crime sem ter nem precisão Quem matou um cunhado ou um irmão Tirou sangue sem dó, sem piedade Vai pagar o que deve a autoridade Por tirar a vida do ser humano Uma noite na cela vai no ano Pra quem chora esperando a liberdade Quando o homem nasceu pra ser liberto Não pra tá dentro da cadeia preso Porque a cadeia também é um desprezo Um lugar que pra mim nunca deu certo Quando o filho da vítima passa perto Pega logo a judáculo da maldade E começa a gritar no pé da grada E logo mais vou matar esse tirano Uma noite na cela vai no ano Pra quem chora esperando a liberdade Um minuto e uma noite trancada na prisão Vai no ano ter 12, 20 ou mais Pra quem fique chorando sem ter paz Não no instante de paz e de irmão No momento da sua refeição No momento da sua refeição Quando come é tratando a caridade Quando bebe um pão ganha metade Quando come um pião é sem tutano Uma noite na cela vai no ano Pra quem vive chorando a liberdade Passa a noite inteira e sem dormir O seu corpo estirado do cimento Ocupando um quarto friorento A matéria não pode resistir Toda noite ele pensa de sair Pra poder visitar a sua cidade Imperando a Jesus a piedade A não ser que o crime foi engano Uma noite na cela vai no ano Pra quem chora esperando a liberdade O ovelha distante do revezo É o outro chamado que detenta Sua cama é somente de cimento E fica ele trancado no desprezo No momento que deixa de ser preso Por pagar tudo a sociedade Se obriga a mudar de cidade Sai do mundo do jeito do cigano Uma noite na cela vai no ano Pra quem chora esperando a liberdade Muito bem, poetas? Vamos aplaudir, minha gente Esse foi o Motem 10 Último gênero, último estilo em julgamento Agora vamos ao gênero final Os poetas ficam à vontade Não há julgamento Não há nota da comissão Vai ser uma canção, né, poeta? Fica à vontade É... Uma só citação do prefeito dessa cidade Nosso amigo, fã de cantoria E fã do poema Mulher nota 10 E já que só passaram três dias Do dia oito, né, dia da mulher E então é uma... Realmente é uma coisa muito boa Praticamente em cima da data Do dia da mulher Uma das minhas... Uma das minhas... Uma das minhas canções Do meus problemas que tem o título Mulher nota 10 Vou falar de você Cabineireira Chefa autônoma e técnica da beleza De tesoura molada, mão mangueira Dedos ágios, olharem de firmeza Cacheando, pintando, reluzindo Alisando, trançando, colorindo Relaxando com toque e cafunés Do modelo exigente ao mais comum Como posso dar 9,1 Se quem faz a beleza é nota 10 E você se unir pra garrafa Garçonete que com simples piscio Corre e me atende Sua forma educada se repete Quando minha exigência lhe ofende Traz o suco, me mostra o adoçante Me dá leite, me traz refrigerante Enche o copo, recheia meus pastéis Cafézinho e palitos vem depois Como posso dar 9,2 Se você é garçonete é nota 10 E você é enfermeiro, paciente Dando ao seu paciente paciência O carinho é tão grande que não sente Que transfere o amor na assistência Usa touca, vental, luva e fichário Na prancheta tem dias e horário De tamanho, comida e coquetéis São milhões de favores que já fez Como posso dar 9,3 Se você é enfermeiro, nota 10 E você que é estrela Sendo atriz, só feliz Quando a vejo na TV Se você na TV me faz feliz Só assisto por causa de você Põe nas cenas Põe nas cenas um pouco de verdades Impressões da maior realidade Nos reluzes de telas e painéis Dramatiza da vida o teatro Como posso dar 9,4 Se a estrela da tela é nota 10 Professor é quem faz da humildade Grandes meios de dar os seus princípios Os que cursam na universidade Já cursaram jardins em municípios Tem nos dedos diversas cicatrizes De grafito, esqueleto e régua e giz Escanso os braços com resma de papéis Transmitindo o que sabe com afinto Como posso dar 9,5 Se você, professor, é nota 10 E você, heroína camponesa Que tem pele queimada e trança dura E que trocou o requinte da beleza Por três coisas, suor, garra e fartura Olho, rubros e face avermelhada Usa foice, facão, pá e lixada Posso encargo nas mãos, terra nos pés E quem, às vezes, um sangue camponês Eu não posso dar 9,6 Que você, camponês, é nota 10 Empregada doméstica Sempre está disponível aos caprichos da madame Faz comida, atende, serve o chá Pra servir o patrão, basta que a chame Logo cedo já tá de mão na massa Lava limpa, arruma, seca e passa Tem cuidado com louças e tripés Todo dia a rotina se repete Como posso dar 9,7 Se empregada doméstica é nota 10 E você da polícia feminina De um futuro incerto Me aguarda Pés sensíveis na sola da botina Busca o graço de santo e feita farda Usa calma diante a violência Se recua pedindo continência Aos poderes maiores dos partéis Tem o sangue, o gênio, o gênio, o afoito Como posso dar 9,8 Se mulher da polícia é nota 10 Camponesa, carizinha, enfermeiras Empregada doméstica e professoras Manicures, papais e costureiras Governantes, atrizes e diretoras Todas essas mulheres do planeta Gordomagra, morena, branco ou preta Sem diplomas ou donas de anéis A mulher por si mesma se promove A nenhuma dor 9,9 Porque toda mulher é nota 10 Aula!